Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Você manja essa daí do... Não. Do coisa? De como vê os locais importantes de celular? Não. É nas fotos? Não, porra. É do demônio isso aí. Vixe. Abre seu celular aí. Eu sou solteiro, pode mexer. Não, você pode, eu só mexi em celular solteiro também. Você vem aqui, ó. Ajustes. E ele vai ensinar, mano, olha a merda. Você vem aqui, ajustes, privacidade, serviço de localização. Aí você vem aqui embaixo, ó. Serviço do sistema. Locais importantes, seu tá ativado. Clica aí. Vai pedir a face, mas a mulher sempre tem seu rosto, tem sua senha, negócio. Olha aqui, ó. Desde quando você pegou esse aparelho, ele deu um tique em vários lugares que você passou. São Paulo, Guarujá, você foi... Dia 21 de agosto, você foi pro Guarujá. Industrial Anhanguera, Osasco, São Paulo. Você foi dia 24 de agosto. Centro de São Caetano do Sul. É verdade, mano. Você foi na Rua Antônio, dia 5 de setembro. Guarulhos, Estado de São Paulo. Você foi em dois lugares lá. O aeroporto de Guarulhos. Chegou dia 25 e saiu dia 25. Tatuapé. 30 lugares que você mora lá, né? Desculpa falar. É, mas é... Ô, filha da puta, você... Nossa, o casal deve ir. Olha aí os lugares. Cadê? Detalhe. Olha isso aqui. Ele dá o horário que você chegou e saiu. Irmão, o kart que eu fui. Sei lá o quê. Ô, Mítico, você tá com sua vida toda pingada aqui. Se eu fosse casado, meu amigo... Mostra esse nome pra ele aí. Cadê, cadê? Peraí. Peraí, peraí. Aqui. Isso aqui é um lugar interessante. Isso aqui? É. O que que é? É, pra chegar às 11 e sair às 3. Agora, quer ver um negócio? Deixa eu ver se dá certo isso aqui. Mano, que doideira isso aí, velho. Peraí, se o seu aparelho vai rolar, quer ver? Olha os casados tudo dentro. Que bom, eu vou desbloquear aqui. Deixa eu ver se rola isso aqui, ó. Você vem aqui, abre esse aqui. Aí você vem... Não, é aqui. Isso. Abre a câmera e levanta. Ah, não. Não foi. Não foi. Tá. Caralho, mano. Dependendo da sequência que você fez isso aí, e você consegue ver... É muito foda, né? Mas por que que será que tem essa coisa aqui no celular, cara? É justamente pro caralho. Isso aí é o locais importantes que vem do aparelho do celular. Você já entrou num lugar que o Facebook te fala Oi, você chegou aqui. Por que que você não pede uma comida no negócio? Os patrocinados do Instagram, não sei o que. Na hora que você chega no lugar, aparece um patrocinado do negócio. É um... O próprio celular te faz um pino ali onde você tá, que é pras as marcas poderem te achar ali. Você pode desativar isso aí se você quiser, como locais importantes. Isso aí não tem nada a ver com o serviço de localização do celular. Mano... O locais importantes é um pino que o celular dá, o aparelho, né? Onde você tá no mapa dele, pra Facebook, a galera te achar e te... Tá, mas pera aí. Você botava isso num telão e mostrava pra todo mundo? Eu pegava de uma pessoa na plateia e explicava. Gente, ó, filma aí. E você via a reação na hora, os casais já, tipo... Até que meu show, que você pare. Mas você já, tipo assim, por exemplo, você pegou o celular do cara e você falou assim, mano... Não, não, eu só pegava de cara solteiro, que nem eu fiz agora aqui. Ele falou assim, ó, eu sou solteiro. Falei, então dá aí. Casado não dá, eu não sei onde o cara foi, velho. E o do Android é pior. Porque o do Android, esses locais importantes, ele não para de entregar. E o Google, ele te dá os locais, ele te dá como lugar. Lazer. Restaurantes. Hotéis. Não sei o quê. E com foto da fachada do lugar. Nossa, dá completo. Dá, dá, dá completa ali. O Android, ele é pior. E agora os caras, tipo, como... Caralho, eu vou desconectar as minas também, né? Mas se você tá no relacionamento, eu respeite, né? Se você tá solteiro, foda-se. Cara, tipo assim, isso aqui é uma merda. Porque às vezes também você pode tá passando aqui, ó. E ele dá o pino aqui, ó. Tum, num semáforo. Ah, pode ser isso. É, ele dá por onde você parou. Aí ele dá o tempo que você chegou, o tempo que você saiu. Se você chegou a pé, se você chegou de carro. Que nem ele chegou 11, 21, saiu 2h57 da manhã. Dá pra ver a hora, velho. Você saiu do ponto ali. Que doideira. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal. Se inscreve no PodPá também. E é isso. Deixa bastante like aqui no vídeo. pro YouTube entender que o canal ainda tá daquele jeitão aí. Forte abraço. Nós tamo junto mesmo. Um beijo.